Vamos continuar! Chama papai! Chama papai! Chama papai! Uou! É bora meu resplê papai! Chegou! É o Brian! É o Brian! É o Brian Gabar! Chevem-se! 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 O que é, Rick? Vamos cobrar o bagulho! Tudo tem um limite! Chevem-se! Quebrou! 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 Ai meu Deus do céu, velho! Eles estão impossíveis! Ei, velho! E aí? O que aconteceu? Quebrou de prisão! Coisas horríveis? O probleminha não mesmo, tá vendo? É mal do Guilherme! É mal do Guilherme! Abençoe o cheveteiro, velho! Fez na direção? Faz mais! Deus abençoe o cheveteiro, velho! Fez na direção? Fez na direção? Faz mais! Pasta, viu? Pô, pra mim ia dar mesmo! Não adianta! O Danone comprou o pneu que não sai com massa! Eu quero o pneu que não sai com massa! Pô, meu Deus do céu, velho! O pneu que ficou certinho, velho! Não pegue o macho! Não, saiu, saiu! Saiu! Um pouquinho saiu! Falaram que foram da embreagem! Aqueles caras falaram que foi da embreagem! Alguém tem que levar ele embora agora! Então, está febando! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ei, os meus dedos estão sendo jogados agora! Obrigado.